Sempre agradeço a Deus pra minha vida abençoar Ninguém sabe nem viver o quanto que nós for Mas tudo aconteceu, nós não parou de lutar É que deu certo e hoje nós tá Levitando de nave por toda a cidade Vários 4M e outro patamar Me sentindo uma caule e só de homenagem Bolei uma torre pra nós degustar Sei que viver da fama É ossos do ofício Vivo fazendo grana Esse virou meu vício Mas nós faz porque ama E isso já tá nítido Por isso sigo rico De corpo, mente e espírito De corpo, mente e espírito Nós vem usando a mente Money na conta corrente Música em Paris Traz mulher Música em Paris Imagina pro papai do céu pra sempre te guardar Tô com PH Lembra o dia lá Na subprefeitura Pedrinho no carburá 4M e vibe A necessidade Não fizeram afetos Menos e um abalar Para a Ferrari com duas beldades Pois dentro da nave Só tem dois lugar Primeira class Puta investe Cresce essa raba Só pra vir me dar Ninguém tá puro Tô dando estresse E pulo pra vir pra Paris Contar Nós vem usando a mente Morem Na conta corrente Música em Paris Mais mulher pros 4M Fazendo a mente Morem Na conta corrente Música em Paris Mais mulher pros 4M Tá só na norte Nós caiu pra pista E foi pro corre Sem pensar duas vezes Na transparência Mas sabe onde pisa E não se ilude com o passar dos meses Mas tá vivendo uma nova vida Só tá com nós quem sempre já esteve No foco mantém a cabeça erguida Porque as prima vem do interesse Minha inspiração vem lá do céu Eu sei que nosso irmão nos acompanha onde for No Sebastião tudo era só um sonho Tamo em Paris tanta coisa mudou Hoje é só risada Lembra da jornada Quanto que orou e quanto batalhou Foi muito esforço que nos compensou Acreditando que nós vem usando a Manky, money Na conta corrente Música em Paris Traz mulher pros 4M Manky, money Na conta corrente Música em Paris Traz mulher pros 4M Vazia de faziais Música em Paris